A gente vai. São sete horas da manhã e a querida filha linda, maravilhosa, acordou o irmão dela. Acordou o irmão dela e quer comer, mas agora a gente não vai conseguir fazer nada. A gente foi para a Califórnia resolver a questão do passaporte das crianças e é um bate e volta. Ele foi agora de manhã e vai voltar de noite. Eu pedi para ele gravar um pouquinho, então vai entrar um pouquinho nesse vlog do dia dele. Ok, não sei se vão conseguir me ver direito, na verdade não. São cinco e vinte da manhã, a gente está indo para o aeroporto, aqui de Salt Lake City. A gente está indo lá para Los Angeles, pegar a cidade da minha braseira do Noah, fazer o passaporte dele e renovar o passaporte da Amy. Para quem não sabe, nós estamos voltando para o Brasil, para quem sabe, então para que as crianças não precisem de visto brasileiro para ir para o Brasil, nós estamos indo lá fazer o passaporte do Noah, pegar a cidade dele e renovar o passaporte brasileiro da Amy. Vai ser muito mais fácil nessa entrada do Brasil. Então vai ser um bate e volta, estou indo agora, são cinco e vinte da manhã, vai sair às sete e eu estou voltando onze horas da noite, aqui é o horário de Salt Lake City. Então beleza, eu vou mostrando o meu dia, que a Ana pediu para mostrar o meu dia lá em Los Angeles, para que vocês possam acompanhar aí. Eu vim pegar um talher aqui na gaveta. Acabei de chegar aqui no aeroporto, eu vim dirigindo, confesso que a Ana e eu nós não sabíamos o que fazer, pensei em pegar um Uber, pensei em pedir ajuda, até a Ana pensou em vir me trazer, mas pensamos para acordar a Amy vai ser difícil e o Noah não ia acordar, ou ia acordar, não sei. Mas já que a Ana vai passar um dia inteiro com as crianças e vai ser complicado, decidimos que eu iria vir de carro e pagar chacionamento. Daí a Ana, lembrou que aqui no aeroporto Salt Lake City tem o Economy Parking, então está vendo aqui, topar de carro, chacionamento é gigante, gigante, cheio de carro. Não é porque aqui a diária é apenas 9 dólares nesse Economy Parking, e aí eu agora vou aqui esperar o ônibus, o shuttle, que vai me levar lá para o aeroporto que a caminhada é longa. Então aqui ó, vou mostrar para vocês como é que é, tem essa linha aqui de espera, e aqui mostra quanto tempo, 2 minutos, que achei aqui o cheiro. Então, passei rapidinho, isso aqui é o mapa, o Decomo Milato, é gigante. Acho que eu parei meu carro, deixa ver, eu estou aqui, parei meu carro mais ou menos, acho que é aqui. Beleza. Cheguei aqui no aeroporto, uma dica, para quem estiver em cima da hora, não pegue o Economy Park, porque ele leva, acho que eu fiquei lá uns 15, 20 minutos no shuttle. Eu cheguei aqui no aeroporto, que ele passa em todos os pontos de parada, que são 10. Então, se eu estiver atrasado, não pegue o shuttle. Essa hora é o Amy para o Amy. Essa hora o Nula dorme bem, e ele fica na cama meio de golos, só que eu não posso arrumar nada lá em cima, porque se eu subir, a Amy vai ficar querendo entrar no quarto, subir em cima dele, vai fazer isso. Aí a sala fica nessa situação, sendo que a maioria das coisas é para subir. Mas eu não posso ficar fazendo isso, fica complicado de arrumar as coisas. Isso daqui já são coisas que é para doar, já estão separadas. Ai, amor, thank you. E ali a maioria das coisas é a coisa que a gente vai levar. E tem coisas ali que eu preciso olhar, eu acho que é a única coisa que eu consigo fazer. Essas coisas eu tirei daquele buraco lá da porta que eu mostrei. A maioria das coisas que a gente vai deixar. Mãe, meu Deus do céu. Tá cantando, mamãe. Ela gosta de cantar e dançar. É bem bonitinha, bem legal, essas meninas. É um canal no YouTube, elas fazem vários videozinhos de música, alguns covers e algumas músicas delas, é bem legal. Sim, aí a maioria das coisas a gente vai deixar para a minha mãe, que ela está vindo. Vai vir passar um tempo aqui também. Ela está vindo, a gente está voltando, mas as minhas duas outras irmãs estão vindo. E ela vem com meu pai e meu irmão. Então, é. Daí, como eles vão ficar aqui, a gente, para eles não precisarem comprar muita coisa, a gente vai deixar as coisas com eles. Sim, aí as outras coisas menores, a gente está doando. As minhas irmãs estão pegando algumas coisas. Ou antes, se não, a gente vai mudar para o DI. E... O que mais? Aí as coisas maiores a gente está vendendo. Porque como a minha mãe só chega um mês depois, não teriam de deixar. Eu já estou aqui no portão de embarque. Então, aqui na Delta eu sou Gold Medallion, Elite Plus. E a maioria das vezes eu sou Upgraded, né? Eu sou mudado de categoria. Então, hoje, indo para LA, Los Angeles, eu fui Upgraded. Eu já estou viajando de primeira classe. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Primeira classe. Uma coisa boa aqui para quem é Gold, sempre entra na frente, né? Então, como eu sou muito impaciente, eu odeio ficar esperando aqui na fila para embarcar. Mas, como eu estou de primeira classe, eu sou premium. Então, eu entro na frente de todo mundo, tirando as pessoas mais idosas, as pessoas com necessidade, né? Mas, eu odeio esperando essa fila. Mas, é isso. Então, eu vou filmando o dia. Então, eu vou ter um dia bem legal. Estou com pena do meu amor, que é imitado demais. E o Noah também. O meu amor o dia inteiro, quando ela já vai ter um dia muito mais apertado que eu. Finalmente, consegui fazer as crianças dormirem. Foi muito difícil. É muito difícil quando eu estou sozinha. Porque, como a Janta está trabalhando de casa, aí a Amy está acostumada a ter alguém sempre dando atenção para ela. Ou eu, ou a Janta, porque a gente fica revezando com as crianças. Às vezes, eu fico com os dois para a Janta poder trabalhar mais e tal. Mas, mesmo assim, sempre tem alguém olhando ela. Enfim. Aí, quando eu estou sozinha, sozinha mesmo, que ela não tem nem para quem chamar. Aí, ela fica querendo mais atenção. E aí, fica mais difícil. Porque o Noah também quer mais atenção. O Noah exige muita atenção. E a Amy quer mais atenção. E o Noah parece até que realmente quer mais atenção. porque, eu não sei, as duas ou três vezes que eu fiquei sozinha com eles, o Noah ficou agoniado, não queria dormir. Ficava agoniado. Ficava choromingando. E não sei o quê. Ai, ai. Fica mais difícil. Mas, enfim, o que importa é que eu consegui? Eu disse que eu ia dormir. Mas, como sempre, eu não vou. É raridade na minha vida eu dormir de tarde. E aí, agora que eu consegui fazer eles dormirem, eu vou tentar... dar uma ajeitada aqui. Porque, se vocês vão ver aqui, se ele estava bagunçado, agora está muito pior o que a Amy fez. E... Daí, eu vou tentar dar um jeitinho assim aqui na sala. E ainda tenho que ver a comida, que a gente não almoçou ainda. E... Eu vou tomar um banho, primeiro de tudo. Porque eu estou agoniada. Foi muito esforço para fazer esses dois dormirem. Então, agora eu vou tomar um banho para... me coisar. Para relaxar. Olha as minhas olheiras, misericórdia. Eu realmente deveria dormir. Ai, ai. Acabei de chegar aqui em LA, hein. Dormi o voo inteiro. Lumi nada. Bebi nada, fiz nada. Se eu cheguei, eu apaguei, tá amor? Agora estou correndo para pegar o carro. Aluguei um carro para ir lá para o consulado. E daqui para o consulado vai dar 50 minutos de carro. Longe pra caramba. Então, estou correndo. Tudo certo aqui no consulado. Já dei a entrada no passaporte das crianças. Acertando no outro, já está pronto. Estou vindo aqui comer agora. Foi uma correria. E... Daqui a uma hora e meia. Mais ou menos uma hora eu volto. Para pegar as coisas e... Arrumar o local com internet para trabalhar. Então, vou aqui comendo o Subway. Que é bem aqui perto do consulado. Que é esse prédio aqui, ó. Prédiozão. E... Estou morrendo de fome. Não deu tempo de tomar banho porque não acordou. Peguei ele. E agora ele já deu uma dormida de novo. Ele já está acordando de novo. Eu vou tentar ver se ele fica... Aqui um pouquinho para eu tomar um banho bem rápido. Porque se não tomar agora, eu só vou tomar depois das dessas. Meu voo está marcado para 7h30. Primeira classe. Fui... Upgraded. Mas como acabei cedo aqui em Los Angeles. Eu falei com a Delta para... É para antecipar o voo. Então, eu vou estar a pegar um voo agora de 4h40. Mas esse voo de 4h40... É stand-by. Então, não sei se eu vou conseguir pegar ou não. Mas vamos ver. Eu acho que vai dar certo. Ok. Estou acabando a minha viagem. Cheguei aqui no aeroporto de Salt Lake. Estou pegando agora aqui o carro. Então, correu tudo bem. Foi correria. Estou morto. Com fome de novo. A Ana pediu para eu fazer esse vídeo. Estou fazendo. Terminando. Quero ver como é que foi o dia dela. Então, está tudo certo. Estou com os passaportes das crianças. Acerto do nascimento do Noah. E chegar em casa daqui a mais ou menos uns 20 minutos. Então, é isso. Tchau, tchau. Já são mais de 9 horas. O jantar chegou. E estamos aqui comendo. A Bel e o Diogo estão aqui também. E a gente veio aqui comer sushi. Esse lugar é bem legal. Que é bem baratinho. E a gente pegou um arroz. E depois vai chegar o sushi. E o Noah também está aqui. Hum.